Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Logo PeopleWear. Eu sou o Kura e hoje trago... Isto. Isto é o primeiro portátil da Xiaomi. É o Xiaomi Air 12, que é um portátil com encran de 12,5 polegadas IPS Full HD. E tem características como 4 GB de memória RAM, um SSD de 128 GB. Tem um processador Intel Core M3 6Y30, até 2.3 GHz. É um processador equivalente aos Core i3, mas com tecnologia mais recente, de 14 nanômetros. Tem uma bateria de 37Wh, que segundo a Xiaomi dá até 11 horas e meia de autonomia. Tem uma câmara de 1 MP. Tem também outras características como Wi-Fi AC, Bluetooth 4.1 e entre outras coisas. Agora, vamos então tirar da caixa. Muito levezinho. A melhor particularidade dele é mesmo ter 1 kg e 75 gramas e a espessura de 12,9 ml. É realmente muito fino e leve, acima de tudo leve. A espada é claro. Dentro da caixa podemos ainda ver qualquer coisa com manual de instruções. Será? Ok. E temos aqui o carregador, que é a interface USB tipo C. É esta interface de carregamento utilizada por este portátil. Uma ficha USB tipo C vulgar e aqui é necessário um adaptador para ligar as nossas tomadas. Muito simples, não há mais nada nesta caixa. Olhando agora com mais atenção para o portátil, ele é totalmente construído em alumínio. Não tem qualquer inscrição no topo. Existe até a possibilidade, que foi anunciada, de personalizar esta parte laser e fazer um desenho ou o que quer que seja. E em baixo podemos ver que tem aqui a inscrição AKG, que é do som. Tem Dolby Audio Premium. Tem aqui umas saídas. Não sei se será de ventilação, mas é realmente espetacular o peso que isto tem. Depois tem aqui USB 3.0, uma ficha normal USB 3.0. Tem USB tipo C para carregamento. Depois deste lado tem o jack audio 3.5. Deberá ter também o microfone, tal como acontece nos smartphones. E aqui tem o HDMI. Não há mais qualquer interface. Vamos então abrir. E aqui podemos ver então que tem a câmera, que é do que é do megapixel. Tem aqui a inscrição MI. O teclado é retroiluminado, tem a configuração americana, que diria que não é provavelmente um problema, mas é necessária uma habituação. E há também algumas restrições que têm de ser controladas para que se encontre os caracteres que realmente precisamos. Tem aqui o Todos Pass. Um clique. E julgo que traz a versão em chinês. A versão em chinês não traz o idioma em inglês, ou se for forçada uma adaptação para inglês é perdida a licença. No entanto existe um guia, que depois mais tarde vou desmobilizar o guia e explicar passo ou faço como proceder, para trocar para o idioma em inglês, mantendo a licença original do Windows 10 que este portátil tem. Portanto, isso não é um problema neste portátil. E é possível ter então o Windows ativo em inglês nesta versão. Vou ligar o carregador, que eu não tenho cartaria. Já surge aqui a informação que está a carregar. E vamos então ligar e ver o que surge neste portátil. Que é a bateria fraca. Vamos iniciar. Rapidíssimo. Temos aqui já um login que não sei de quem é, mas está funcional. Está pronto o lugar. Vamos aqui ver... A licença. Já agora. Ui! Tudo em chinês. Ora, o sistema deverá ser... Ok, não fui tentar quase todas as duas opções. Consegui chegar ao local onde referem a informação de algumas características. Temos aqui o nome R12. Temos o processador, que foi aquele que eu referi há pouco. 4GB de memória RAM. E temos aqui um ID da licença, que jogo estar ativada. Talvez esteja, talvez não esteja. Vou então configurar este portátil totalmente para inglês. E depois analisar tudo em pormenor. A velocidade de escrita do disco, o desempenho gráfico, a autonomia, etc, etc, etc. E depois a análise será publicada no PeopleWeb em breve. Portanto, estejam atentos. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo. E também de escolher a opção para que seja notificado sempre que há um novo vídeo. E assim estarem sempre a par das nossas novidades no YouTube. Muito obrigado por assistirem a este vídeo. E até à próxima. E aí